O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O descarte legal de lixo continua sendo jogado nas ruas de Tapes. Nossa equipe, percorrendo as ruas do município, se deparou com diversos pontos diferentes com acúmulo de lixo colocado de forma inadequada. Esse problema afeta principalmente o escoamento correto da água em dias de chuva, devido à grande quantidade de detritos que são arrastados para os bueiros, que ficam entupidos provocando enxurradas e alagamentos, além do mau cheiro. A Secretaria do Meio Ambiente alerta a população para que esses tipos de lixo sejam descartados de forma correta, ou sejam encaminhados ao transbordo localizado na rua Armando Gross, próxima à estação de triagem do município.